Essa loja tem tudo a ver com o verão, você é homem que quer ficar lindão ou você é mulher que quer presentear, vem pra Lepanos, não é isso, Leandro? É isso aí, Milena. Tem tudo aqui, né? Tem tudo, separamos muitas novidades, aqui são algumas coisas com preço bem promocional que separamos pra você que assiste a TV Max. Essas camisetas perfeitas, várias estampas de Zeres pra vários estilos, qual que é o preço? Se falar que viu na TV Max, sai apenas R$ 49,90. Gente, vem e fala isso pra você ter desconto, bermudas também. Qualquer uma dessas bermudas água que estão passando aí R$ 89,90. Só? Quanto? R$ 89,90. R$ 89,90. Praia, piscina, sol, calor, vem fazer uma compra básica aqui pra você, amigo secreto, às vezes tem um precinho, né? Que o pessoal estipula, então quer dizer, tem presente pra você dar de qualidade aqui com o pessoal. E essas estampas lindíssimas? Essas aí são as bermudas que chegou agora, do alto verão, Hang Lose, Riff, uma mais linda que a outra. Olha essa, adorei essa mistura assim, gente, natureza com listrado, né? São cores assim que acabam combinando, elas se conversam bem. Eu quero saber dos bonés também. Bonés também, os Hang Lose, Zaba Curva e temos muitos outros modelos que vocês vão ver depois. Tem mais aí, né? Olha só esses modelos lindos de boné que você tá acompanhando aí agora, gente. Um mais lindo do que o outro. E assim, além de tudo isso, a gente tá aqui nessa parte, que é uma parte que os meninos também adoram. Fala um pouquinho pra gente. É isso aí, trabalhamos com a linha de tênis Kicksilver, DC, Free Day, Rocks, com muitos modelos bem legais. Você que gosta mais baixo, mais alto. Tem botinha, né? Que os meninos adoram também. Loja climatizada, a gente tem relógio, tem tudo. Tem até camisetinha pequenininha assim, né? É isso aí. Pros novinhos também, fazer o conjunto com pai e filho. Passa o endereço pra gente. Rua Ipiranga, 575 Centro, entre Alferes e Rua do Rosário. E o telefone aqui da loja? 3374-4012. Ela é Panos e eles são uma simpatia, gente. Vem conhecer.